Trágico, bro, gangue do senhor Omar O seu tio morreu de asma, a sua tia eu vou sarrar Trágico, bro, gangue do senhor Omar Fita do Richard Pryor, a sua tia eu vou sarrar Garibalda tá quicando, a Morelo tá quicando Hoje a Kixa tá sentando Vamos respeitar, velho? Se você der uma observada aqui em volta, tem uma, duas, três, quatro, cinco Minha filha seis, temos mais de seis crianças aqui, velho, na roda Criança, velho, você sabe o que é criança, velho? Vamos mostrar o melhor de nós, velho, tá ligado? Quando o molecada crescer vai falar Ah, mano, tava lá no meio da roda, só tinha os caras loucos lá Não, velho, a gente não quer mostrar isso, mano A gente quer mostrar o outro lado da parada, velho Então, velho, vamos respeitar, mano Eu tô falando um papo reto aqui, mano Você, que é plateia, e você respeita o nosso movimento Se você ver alguém acendendo o baratinho do seu lado, mano Chega na humildade, mano Não é invasivo, mano Quem tá sendo invasivo é a pessoa que tá acendendo, tá ligado, irmão? Chega e dá um papo reto nele Fala, senhor, respeita a batalha aí, mano Por favor, a pessoa vai se sentir incomodada e vai sair fora, tá ligado, mano? Porque aqui é lugar da gente fazer o bagulho acontecer, mano Não pra ficar aí de putaria Então, mano, vamos respeitar, certo? Papo reto E é uma vez só Que começa? É aí, caralho Kika e Hayato vai levar Joga a mão pra cima É Kika vs. Refel Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver Vem, vem, vem Vê se cê pega maluco, cê vai assistir Ei, Hayato, segura essa latinha aqui Eu já amassou esse daqui Ó, aprende um bagulho Mano, vê se cê entende essa sucessão Cê tá fudindo, você é um lixo Então é lixo que eu mando pro lixão Cês entendem alguma coisa que ele disse? Travou mais do que tudo Sabe agora que é burrice Travar o seu jeito não dá Cê sabe aqui não vai dar long No fim das contas tá parecendo do pinto sol Beleza, maluco Eu vim pra compor Pesquisa, rimar no Google Melhor você buscar um tradutor Aê, cê perde nessa fita sem temor Só que você não entendeu Eu vou te mandar pro tradutor Que mano é gringo ou tradutor? Eu vou aqui no instrumental E se você não sabe é 100% nacional Então, entende? Que você é o jingo Não procura o tradutor Porque eu não pago o papo a gringo É nacional, mentira Vê se cê entende Pois, rimando agora Você não entende que é o fim No máximo você é o Yahoo Tipo o Yahoo, só que se for o Woody E me chama Rekki Nossa, cê foi tão longe pra fazer essas rimabosta Pra mim você tá igual o Yahoo Respostas Então, você entende assim Não vai tá junta Você tem resposta Mas não tem pras minhas perguntas Olha como ele acha que tá na altura Igual o Yahoo Respostas Ele reclama mas sempre me procura Aê, como é que fala isso nessa vida? Cê sabe que agora você não tá na altura Eu até sempre procuro Ideia verdadeira Até procuro Mas eu me arrependo lá desde a primeira Aê, entende? Eu sou sincero Procurando a porra dos seus temas Na escola eu tomei zero E aí família Cês tão suave? Vamos escolher um só e façam muito barulho Para quem gostou das rimas de Gika Gika Rekki 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 Tem gente espalhada pra cá Mãos pra Gika Mãos pra Gika Vamos no visual primeiramente Mãos pra Gika 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 Mão pra cima todo mundo que eu quero ver ser engenho Tá geral rendido, joga a mão pro alto que ser bicho é de bandido Hayato foi triste porque Rai Hitler se entende, eu nunca minto Esse pensamento errado, isso sinto, você não mete as suas rimas e eu garimpo Porque cê é Raiato, porque o seu ato sempre foi o A e 5 Mas eu vou te explicar uma fita, sinceramente agora cê sabe que eu sou notório Até porque pode falar de Hitler, volta pra Rússia que com o meu rap eu domino seu território Eu quero mais é que a Rússia se foda, sabe por que meu truta? Eu tenho flow moderno porque Hitler e Stalin tinham um tratado de paz Podem dar as mãos e caminhar junto para o inferno Mas eu vou te explicar uma fita, até porque quando cê rima seu verso não vale Cê pode até falar do catado de paz, eu vim pra ser a separação, nem sou tratado de Versalhes Não é o de Versalhes, cê passa vergonha, cê sabe que não é meu truta Porque se insatisfez, na verdade cê tá entre a Rússia e a Alemanha Por isso que cê apoia igual corredor polonês Mas eu vou te explicar uma fita, até porque cê sabe que essa rima sente Cê pode até falar de Rússia, isso é batalha que eu sou inverno Rússia fazendo o clima tá quente Pode tá quente, cê é franho, mas nessa batalha eu aposto que você é estranho Na verdade cê é o Napoleão na guerra, morreu de frio porque o casaco abriu e derreteu todos os gotões de estranho Ei, só que você até falou de Napoleidão, aqui nessa sessão Sabe que eu já tô constando, não é Napoleão Você que visa a separação de cores, por isso que você é napolitano Terceiro! 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 Essa é novidade em mano, pesada velho, pesada van Que batalha nesse? Caraca Vamos lá Eu subirginhe a um parção Hayato Hayato? É japonesa também? É Japonês ou Tomorrow? Aí layers, povo tem um Passeiro aí pra você É batalha de MC, dois MC tão irmãos. Um vai sair tá que tom, o outro sai sangrando. Batalha de MC, dois MC tão irmãos. Um vai sair tá que tom, o outro sai sangrando. Só que aqui, quem sai sangrando é você. Por isso que agora eu vou te bater. Cê sabe que rima cê não faria. Lógico que eu até falei de sangue. Pode ser sangue, cê tá de bigode. Não é bigode, é em meu cabelo. Com seu sangue faço hemorragia. Você falou napolitano. Tudo bem, agora você treme. Aqui você toma um chocolate. O bicho é morrango, então você é creme. Ó, nunca vai ser criminoso. No máximo é criminoso. E quando rima só dá nojo. Ué, só que cê vai perder a sagacidade. Cê tá respondendo o minho outra rima. Porque o seu parceiro não teve a capacidade. Então sinceramente agora não mata a culpa. Não teve a capacidade. Isso não é batalha individual. Isso é batalha de dupla. Por isso que eu respondi o parceiro é duplicado. Você não entendeu, por isso cê ficou errado. Responde pro parceiro sim, que eu sou a degraude. Você ganhou o segundo, isso chama terceiro round. Só que quando cê tá rimando a derrota é óbvio já. Cê respondeu pelo seu parceiro. Ué, quer dizer que ele não tem mais própria. Pô, isso que eu não tô entendendo. Você é um boçal. Falem de própria. É próprio que você é apropriação cultural. É apropriação cultural. Isso que a gente faz aqui na praça. Sim, é dupla. É um pelo outro. E onde eu for eu vou levar o meu parça. Sabe? Lembra o que assim tá bacana, moleque? No fim das contas você é um cabaço. Leva o parceiro comigo a vitória. Leva o seu cabeça debaixo dos meus braços. Mas se quem cê tá falando isso agora, cê sente. Lógico que é um pelo outro. É tipo uma temática, nós dois viramos expoente. Pô, não vai ter como. Sabe que essa aqui é a sina. É expoente, é tipo potência. Do seu nível, você só afina. É igualzinho expoente. O seu talento é bubo. Cê é um expoente e eu sou rap. Elevado ao culpo. Aê, você não pegou essa suave nove. Ganha de você é mais fácil do que a tabela infinita elevado a nove. Louco, meu. Palmas pra esse terceiro round. Elevando a capacidade de quem nos MCs, ok? Muito. Obrigado. Aprendi muita coisa com isso, viu? Vamos lá. Barulho para as imaginas. Raiato. Referral. Raiato. Vamos lá, vamos conferir. Barulho para a Raiato. Referral. Raiato. E Guica. Próxima fase. Almas para o Refé do Moeb. Trouxe cigarrinho na orelha. Ataxata na garupa. Lança o amigo de Crax. Respeita o suco de fruta. O descolado do Trap.